Rotina pese, irmão. É a sensação do corre livre, dinheiro é pedra então. E se isso é um vício, eu nunca tive, deu merda a criação. E o criador tá entrando em crise, que a esperança tá morrendo enquanto a morte sobrevive. A boca alimenta o homem, ordena a fome do filho, ganância. Quem me consome e a gente gosta de brilho, caráter, camufla e some no prato. De quem não come hambúrguer no feriado, reduz um carro, um martírio, é só caixa de dez volume, um doce, a camisa alta, macete, tarifa cara, mas coca em casa não falta. Fala quanto custa o sorriso de um boneco de barro, desgraça chama tristeza, igual o tempo chama cigarro.